Uma aluna de 17 anos foi assassinada e três pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. O autor do ataque, um aluno de 16 anos, teria usado a arma do pai para atirar na vítima que morreu no hospital. Outras duas alunas foram feridas pelo atirador e um aluno se machucou na tentativa de fugir do local. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o ataque como uma tragédia e disse que não se pode normalizar o acesso de jovens a armas. Os ataques têm aumentado nas escolas brasileiras nos últimos meses. Em março, uma professora de 71 anos foi assassinada a facadas e outras quatro pessoas ficaram feridas em um atentado contra uma escola no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Fica a dor, fica esse sentimento e a necessidade de rever, de voltar, de rever tudo que a gente está fazendo para que a gente evite novas ocorrências. A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça. A escola tem que ser um local seguro. O que a diretora conversou sobre o aluno é que ele não chamava atenção no sentido de ser um potencial agressor. As aulas na instituição de ensino Sapopemba foram suspensas por dez dias. Após dois ataques a tiros em escolas estaduais de São Paulo, o governo do estado voltou a prometer a contratação de mais psicólogos para atender alunos e professores. A Secretaria da Educação também informou que a escola estadual Tomásia Monteiro, onde ocorreu o atentado em março, ainda não tem atendimento psicológico presencial. A falta desses profissionais nas escolas é um problema recorrente no estado de São Paulo. Um questionário feito pelo governo após o ataque a Tomásia Monteiro indicou que a maioria dos alunos apontou como prioridade número um a visita regular de psicólogos às escolas. A Secretaria da Educação